Eu fui de novo. Para o maluco da Mósfera post-apocalíptica. Eu fui avisado em toda a estaciona sobre uma nova equipe de rangers nazis na surpresa. Que chicada! Você tem o seu equipamento, Shapiro? Se eu tenho que olhar para o aeroporto, eu vou romper o seu avião. Pegue, pegue, eu quero dizer, eu não me lembro. Esse é um nazista, então suponho que ele seja inimigo. Pô, eu vou ir para frente. Espera aí. Deu mancada. Eu vou ir para frente. Cacete. Cara, esse é um problema de porte, cara. Não morre o cara, Dudu. Tem muita raiva de jogo que a gente tem que dar mil tiros para o cara morrer. Cacete. Nossa! Eu dei muita mancada agora. De boa. Muita mancada mesmo. Já comecei aqui o tiroteio sem querer. Mancada de minha pessoa, mas tudo bem. Isso aqui está me estressar já. Será que eu estou muito avançado? Não sei o que está acontecendo, mas já está me estressando isso. Morreu. Eu queria ser um miro que era um monte. Você está morto, morto! A esquerda! A esquerda! A esquerda! A esquerda! A esquerda! A esquerda! O que vai estar a minha vida? Tô com medo de morrer! A esquerda! A esquerda! A esquerda! A gente percebeu onde o cara está e já levou 10 mil tiros dele. Caraca. Até a gente percebeu onde o cara está e já levou 10 tiros dele. E deixei esse jogo mata fácil. Menos ainda. Onde que ela para trás? Cadê ele? Se ninguém está batendo, não estou me vendo. O cabelo do relógio também é bom. Eu estou morto. Você está morto. Vim! Caraca, eu devia gostar daquele cara Mas eu aceitei Ele tá atirando contra a parede, vocês tão vendo né? Na parede Aparece a cabeça dele, tá errado isso aí Deixa eu dar um jeito de subir logo lá E evitar cair também Tá acabando meu tempo aí Caraca Ei As vezes eu acho que quando a tua mira assim, é mais precisando do que a outra mira A escada é bem ali Quero que eu vou mostrar pra vocês Vou acertar a rede chat e vocês vão ver, ó Tá certinho lá, ó Muitas vezes nem é negócio que puxa a mira Agradecer o jogo de novo por esse... O vento tá mexendo na minha câmera Vento filho da mãe, para Vou pegar a milição Tô sem Tem algum bicho aqui, ó Esse jogo ele é tão realista Que... Precisa de três tiros de... 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 Quem veio? Nas caixas, puta que fãs! Oh Eu acho que é estranho aqui. Não entendi agora, ele puto pra cá Não entendi agora Tá difícil hoje, tá difícil Não entendi agora, ele tem aqui naquela sala ali, você não ouvir? Não entendi agora, ele tem aqui no meio Não entendi agora, não entendi agora Não entendi agora Não entendi agora Não entendi agora Melhor assim com a vida aberta. Coisa do jogo. Eu troco de máscara porque a máscara pode quebrar um tiroteio. Então ela tem que trocar. Tem pessoas ali, ó. Tem pessoas ali, ó. Tem pessoas ali. Ok, vamos lá. Foi um grande. Vamos lá. Cuidado. Cuidado, galera. Cuidado. Certo. Certo. Pega do escroto! O jogo não nos permite ser stealth mesmo. Oh! Que raiva cara! O jogo não me permite ser stealth. Vou fazer isso para o meu mouse e ver se não vai para lá. Caraca! 3x não é tão caro! Vivido! Será que eles vão me pegar? Mas agora para onde é para ir? Caraca! Para cá! Ok! Até que fim! Foi claro que a Station Black estava ocupada por fascistas. Mas o Ullmann disse que ele esperaria para mim lá. Eu tive que riscá-lo. Bola! O que eu soube? O que é isso? O que é isso? O que eu soube? O que é isso? . . . . . . . O que o que você fez tanto? Onde está Pavel? Ele... Tudo bem, mais tarde. A situação ficou pior. Os nazis literalmente se deseram esta estaciona. Você vai ter que actuar alone, desculpe. Mas se você puder citar o seu generator, será mais fácil de pôr os guardas. Pegue isso. Eu vou esperar para você quando eles desceram o túnel para nós. Peguei. E aí E aí O que é que você quer? Eu vou esperar. O que é isso? Eu esqueci de fazer alguma coisa pra cá, mas pra mim isso não A arma é bem pistocisa Melhor arma do jogo que eu vi até agora Principalmente pelo fato de ela ser silenciadora Não tem nada Bem, parece tranquilo Não posso levar esse mal mais tempo. Ai, vamos lá, quem vai lutar pela pura russa em The Old Maid? Eu estou sério? Não é o Flaco? O que? Agora que eu dou um tiro certeiro, meu jogo trava. Aí o que acontece, eu sou visto. Flaco! 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 Ele é forte, você? Flaco! 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 Eles, de novo! Vou vir aqui pra ver se eu acho certos moldes Fá, 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 Fá-Fá Fá, Fá 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 Você está terminando, Wankham! O que é isso? O que é a Wankham! Você está na perna do cara! Eu não matei! Eu não sei mesmo! Ah, mas o de... Por algum motivo estranho, ele fica lento demais se mexendo com a chave. Esse é o único jogo que eu vi que a precisão melhora se tiver de ficar sem mira. O que é isso? Espera aí. Caraca! Vamos lá! Aj! Aj! Correto! A direita! Não se tiver! Correto! Preparar mais ação! государ, estamos perdendo men. Aqui eles vão ser doisãs que podem fazer. Nós estamos perdendo. Que você não me enganou! Oh, ****! É isso aqui oh Aqui fio um pouco de munição e um pouco de vida também Vou usar essa arma, até falta o jogo agora. Ai, cacete. Jurei que tinha te matado, cara. Sacaneou, hein. Sim. Vai para cá. Quanto a minuto de silêncio parece que vai dar trito. Shhh. Não. Você já ouviu de Ragnarok? O último plano dos deuses? O METRO2 é o lugar onde os deuses da Pantheon soviets... Não. É isso aí, você é um homem morto agora. Nós temos inimigos. Se o cara tivesse esse cabeça na guerra, ninguém nunca vai morrer, hein. Porque ele deu trito na cabeça do cara e o cara não morre. Caraca. Nós temos inimigos. Não se sentem aqui. Vem no meio. Nós temos inimigos. Não. Nós temos inimigos. O que é isso? 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 Barmagira ativada A primeira vez que seja isso aqui Só uma dúvida Sim, eu posso tirar a máscara O que é isso? O que é isso? Aqui sim Nós somos lindos Nós vamos morrer Tezera Esse é o final A meninais, a meninais, a meninais A meninais, a meninais, a meninais A meninais, a meninais Nós desejamos entender você E ajudar você A meninais A meninais Ele quer 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 A meninais Mas, você sabe Não é nada mais mal Que dizer Fio Tudo depende do seu ponto de vista E Tente a melhor entender Antes de fazer sua citação Vamos sair agora. Não está seguro aqui.